Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E sim, eu sei, eu dei uma sumida aí de uma semana, mas galera, eu tava tudo planejando, tava planejando vídeo, tava resolvendo outras coisas e vem cá, vamos mencionar isso daqui. O último vídeo aí que eu postei aí, né, do laguinho, bateu 1 milhão e 400 mil views, quase 1 milhão e meio, galera. E isso aí tudo graças a vocês. Muito obrigado. E sem contar também que esse vídeo foi para um em alta do YouTube, foi o primeiro vídeo do canal aí para um em alta no YouTube, nós ficamos na quinta posição, nós chegamos até a quinta posição do em alta. Isso foi alucinante. Isso tudo graças a vocês, porque vocês estavam comentando, vocês estavam dando like, vocês estavam assistindo os vídeos. Isso foi muito bacana, galera. Eu agradeço demais a vocês aí. E eu sei que tem uma galera nova aí me assistindo, né, tem muita gente que chegou aí nessa última semana aí. E aqui estou eu para mais um vídeo. Espero que vocês gostem, espero que esse vídeo seja divertido também, assim como os outros. E é isso aí, nós vamos agora direto para o nosso assunto, que é o seguinte. É, nós vamos aqui pegar os lambarizinhos. E aqui, galera, é surreal a quantidade de peixinhos que aqui tem, que a gente pode conseguir para alimentar os nossos peixes. Só para ter uma noção, olha só, não sei se dá para ver, mas é muito barrigudinho, muito, muito, muito. Não sei se dá para ver, mas não tem importância. Eu estou com a peneira aqui, ó, e logo, logo vocês vão ver a quantidade que dá para, absurda, que dá para pegar aqui de barrigudinho e de outros peixes que tem aqui. Bom, galera, agora sem enrolação, sem mais delongas, vamos direto aqui ao nosso assunto, que é pegar esses peixinhos. E eu estou com pressa, vou confessar para vocês, não quero demorar muito aqui, mas imagino que a gente vai pegar bastante. Isso aqui é uma peneira, né, e aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, ó. Dá para ver aí um pouquinho? Olha só, isso é um pouquinho, mas o interesse não é os barrigudinhos. O interesse são os tetras, porque eles são maiorzinhos, são peixes maiorzinhos. Ai, que susto, cara, os girinos aqui, ó. Olha só isso. Que doideira, né? Eu tenho até me assustado na hora que eu vi assim, ó. Já estava entrando na água, esses trens pretos nadando aí. Passagem. Alguns barrigudinhos aí, tetra, tem uns pequenininhos. Mas o grande legal aqui vai ser agora. Por quê? Eu como entrei na água, levantou sujeira. O que os tetras fazem? Agora que eles vêm, eles vão se aproximar em busca de alimento, os tetras. E daqui eu já estou vendo alguns peixinhos no fundo passando, vindo para as margens para poder achar alimento no meio dessa sujeira aí que levantou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ah, tem alguns aí, ó. Ó. Dá para ver aí, ó. É esses bichinhos que a gente vai pegar. O bicho, rapaz, manusei uma peneira grande sozinho, é complicado. Falando que dei muita sujeira. Uma coisa que eu vou fazer agora também, para deixar mais prático para mim, é colocar uma armadilha ali, dela, aqui. Deixa uma armadilha, já está as iscas tudo preparando certinho. Tem ração, a gente coloca dentro da armadilha para atrair os peixinhos. Vai, tem cheio. Tem outra aqui, já tem outra isca preparada. Colocar aqui. Beleza. Alguns minutos depois... Bom, galera, eu vou tirar aqui uma das armadilhas agora, para vocês verem aí. Ó, vários peixinhos aí dentro. Vou pegar aqui, ó. Tirar, abrir por aqui, ó, para tirar eles. Olha o tanto assim. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. A quantidade que vem. E isso aqui é o seguinte, é de pouquinho em pouquinho assim que eu vou juntando. Vou colhendo assim, um pouquinho, ó. Peraí, vem cá. Vou botar aqui na mão. Olha o tanto. Ó. E aqui eu já tenho vários, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha o tanto que eu já tenho. Tem um monte aqui, que eu já fiz várias capturas. E aí eu pego. Eu sempre dou uma espremidazinha aqui, ó. Para soltar uns farelinhos de ração para atrair eles. Fecho aqui. Coloco de volta. E é só deixar. Vamos ver nesse outro aqui. Haha, garoto. Tem bastante. E olha o tanto aí, ó. De peixinho. O camarão também funciona muito bem essas armadilhas. Inclusive, galera, aqui na descrição do vídeo tem um link dessas armadilhas aqui. Olha só. Olha o tanto. Eu estou deixando aí para a galera que quer adquirir essas armadilhas, né? Eu sei que muita gente pede nos comentários. Já fiz vários vídeos com essas armadilhas. Só que eu acabei que eu nunca tinha deixado o link para a galera olhar aí, né? E comprar, né? Porque essas daqui também eu tive que comprar. E elas me funcionam muito bem. Olha só. Tanto. Ó. Pega bastante. Bixou. Quase que o vento leva a armadilha. E aqui, ó. De novo aperta aqui, ó. Para soltar as farelas. E eu já coloco aqui, ó. Volto para o mesmo lugar. E assim, ó. Bom, galera. Nós já estamos em casa agora com nossos peixinhos. Está aqui uma parte no balde. Outra parte já está aqui, ó. Olha a quantidade, galera. Parece brincadeira. Olha só isso aqui. É muito peixinho. E uma outra parte daqui ainda. Tem muito aqui, ó. Estou aclimatando aqui. Ali já aclimatei, né? E aí, que vem o grande esquema. Oi, Bils. Como você vai? Aqui vem o que ele... Ó, água nele. Pô, não correu não dessa vez? Quando jogar água, ele corre. Vem cá, Bils. Aqui, ó. Aqui, ó. Até que ele come. Não comeu não. Deixa para ele comer. Moste de lápis. Veio tudo atrás achando que é ração. Então, galera. Vamos lá. Essa que é a grande questão. Vamos ver essa ação aqui acontecer. Galera, eu falo para vocês que eu nunca joguei um cardume de lambares para piranhas. Eu nunca joguei. Nunca vi como é que é. Eu já coloquei peixe maior, né? E eu sei como que é o desastre. E eu quero filmar para vocês, galera. Os tucunarias também comendo. Eu acho muito interessante a gente ver eles comendo. E várias vezes eu estou aqui mexendo no lago, dando manutenção. Que nem vocês estão vendo a água baixa aí, ó. Eu estou dando manutenção de novo. Estou resolvendo outras coisas. E aí, de vez em quando eu estou aqui, eu jogo um alimento vivo para o tucunaria. Eles comem, cara. E é uma coisa linda. É sensacional. E aqui eu vou botar a outra câmera. Já vou deixar gravando. Show de bola. Para a gente pegar uma imagem mais aproximada. Vou pegar aqui. Tem vários peixinhos aqui. Vamos jogar ali, ó. Caiu, meu irmão. A estilápia com... Caraca, a minha estilápia com... Lambarezinho, cara. Ó, vamos ver os tucunarias lá, hein. Ó. Olha só isso. Cara, é massa demais. Vamos sair de perto. Eles foram lá pegar o que sobrou. Olha só isso. Cara, que massa. Olha. Ó, o Oscar atacando. Pera do cu. Caraca, que massa. Maneiro, maneiro. Gostei. Show. Vou jogar de novo, hein. Olha lá, tucunaresta. Olha os tucunaresta comendo. Cara, eu fico admirado com esses tucunaresta comendo, cara. É sensacional. Até a estilápia, cara. Eu não sabia que estilápia comia peixinho. Que doideira, velho. Agora, esse aqui que é o fenômeno, né. Ele faz estrago. Ih, caiu um ali. Vamos ver ele aqui, hein. Vou soltar um cardumizinho aqui na boca dele. Nossa senhora, foi um monte de vez, cara. Vocês viram isso? Ó, caçando. Cara, o cardum quase inteiro engoliu de uma vez. Mas o bicho é sinistro. Vou jogar lá pros tucunaresta. Olha os Oscar também comendo. Eu acho que aquele cara tá um pouco mais satisfeito. Aqui no campo. Ué, corre não. Aqui, ó. Aqui eu tenho pra você. Vem cá. Vem cá. Tortugueta. Olha o que eu tenho aqui pra você. Vou soltar um monte, hein. Oi, meu chapa. Aqui. Ó, aqui, ó. Peixinho. Ó. Pegou. Não perdoa não, tá. A tartaruga é um bicho sinistro. A pirarada tá ali, ó. Galera, vale mencionar que depois que eu coloquei a pirarada aqui, por esse ambiente ser um pouco mais escuro, a coloração dela tá mais forte, mais vivo. Então, ela tá bem mais bonita. Olha só. Olha como que ela tá linda. Pirarada. E por que eu separei ela aqui dentro? Por quê? O peixinho tendo a fugir ali. Pegou pelo rabo. Olha só. Caçando. Então, por que eu coloquei ela aqui dentro também, né? E alguns outros peixes. Porque alguns peixes estão separados, essas tartarugas também. E ela, principalmente, tá aqui dentro, porque eu quero alimentar ela com mais frequência. Eu quero que ela fique bem alimentada, pra ela crescer logo, né? Eu queria poder ver ela com uns 3 quilos, 4, 5 quilos aqui no lago. Seria excepcional a gente ter o pirarucu grandão, né? E também ter a pirarara, né? Grandona. Acho que seria sensacional. Um jundiazo aqui, ó. Vamos ver se a pirarara pega. Uma tartaruga que ia pegar, ladrona. Sai daqui. Sai, sai. Vai pra pirarara. Ó. Come. Ela botou na boca e soltou. Acho que ela tá me vendo aqui. Ela tá meio assustada. Tá me estregando na boca dela. Ela não tá comendo. Comeu. Mas então, uma pergunta que não quer calar. O que acontece se a gente jogar milhares de lambares dentro de uma caixa cheia de pirães, né? Com algumas pirães. Vamos falar com algumas pirães, né? Que nem cheia não tá mais. Já que algumas já foram predadas, né? Porque elas são canibais, pra quem não sabe. E outra coisa, galera. Esses peixes são carnívoros. Então, não adianta eu dar banana, alface, que eles não vão comer isso, não. O negócio deles é peixe. É isso aí. Eles vão comer peixe. Ou seja, é essencial que ele se alimente desse alimento natural aqui. E todos os peixes ali que comeram também são, pra eles, alimentos naturais. Principalmente o tucunaré, que é essencialmente carnívoro. O pirarucu também. Já o Oscar ali, ele tem tendências onívoras, né? Ele come peixes, mas também ele tem, na dieta dele, tendências onívoras. Ou seja, na verdade, ele é onívoro, né? Resumindo. Mas, de modo geral, a maioria dos peixes comem outros peixes. Na lei da natureza, é assim que funciona. Então, vamos lá. Eu preciso alimentar essas piranhas. Elas já estão alguns dias sem alimentar. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, de fato, elas pegando dessa vez. Pode ver que o fundo aí da caixa agora tá ficando verde, por causa do lima, né? Era branquinho. E eu vou soltar esses milhares de lambarins aqui. Pera, deixa eu ficar com uma mão só aqui. Pera aí. Vai dar certo, hein? E vamos ver o que vai acontecer aí. Se é que elas vão atacar. Eu vou me afastar um pouco. Oh, rapaz. Oh, estão atacando mesmo. Que doideira, rapaz. Eu nunca tinha visto isso, galera. Que maneiro. Que massa. Infelizmente, eu não posso mergulhar minha câmera, por conta que ela tá entrando água agora. Não é como antes mais, que não entrava água. Oh, rapaz. Que massa, velho. Elas atacando. Comendo um por um. Rapaz, que legal, cara. Eu espero que vocês estejam conseguindo perceber aí que esses... Como fala? Essas rajadas que elas dão é pra pegar os peixes. Caraca, que massa, velho. Bom, galera. Como é que a gente pode observar? Observar as piranhas, elas já não estão atacando tanto mais. Talvez uma ou outra ele vai atacar pra comer. Mas agora a tendência é ela não fazer isso mais, porque elas já comeram muito. Aqui mesmo eu tô observando a barriga delas, está bem inchadinha. Ou seja, elas já estão fartas. Diferente de nós, seres humanos, que somos imbecis e queremos sempre comer, 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 comer. Os peixes, né? Eles não têm isso. Eles... Chega um momento que eles estão satisfeitos, eles param de comer, mesmo se tiver comida sobrando. Entendeu? Pelo menos assim. As piranha, o tucunaré faz isso. Não sei o pirarucu, já que tudo que eu dou ele come, né? Nunca para. Mas, pelo menos assim, a tendência dos peixes é essa. Chega um certo momento, eles param de comer, porque já não tem tanta necessidade. Estão saciados. E aí eles só vão voltarem a comer no outro dia, ou sei lá, daqui a alguns dias, quando sentirem fome novamente. Olha lá. Pegou ali. Pegou ali também. Como eu falei, né? Alguns ainda vão atacar, mas nem todos. Nem tanto. Ó, ó. Pegando aqui embaixo. Ih, rapaz, que doideira. Que doideira. Eu acho massa isso, galera. Porque é uma forma de eu ver como é que funciona a natureza, né? Geralmente a gente não tem esse contato tão próximo. Por mais que a gente pesca, por mais que a gente vai com medo do mato, a gente não costuma ver isso com tanta frequência. E aqui é uma oportunidade que eu tenho de estar vendo elas, né? Em ação. Em um ambiente controlado, claro. E na natureza é isso aqui, ó. O maior sempre come o menor. Bom, galera. Se não for pedir muito, eu gostaria muito do seu like. Também da sua inscrição, se você é novo aqui, ainda não é inscrito. Ative o sininho também para as notificações. E, galera, deixa aqui nos comentários também vídeos, sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui, da gente fazendo aqui no laguinho. E, claro, também para você aí que quer ver as pescares aqui no canal. E, galera, assim como foi o sucesso do último vídeo, eu conto muito com vocês, né? Tem muita gente nova que chegou aí no canal agora, que aí está vendo agora os vídeos. E eu agradeço demais a sua participação aqui, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. Agradeço muito a você que tem ajudado aqui, os vídeos do canal que tem ajudado, fazendo parte aqui da comunidade. Eu fico muito grato, muito feliz. E esse sucesso que teve no vídeo anterior e também em alguns vídeos anteriores me deu um gás maior para continuar fazendo isso daqui, galera. Eu já gosto disso, claro. Eu amo isso, né? A toa que eu fiz isso daqui, que eu tenho esse lago, que eu tenho os peixes ali comigo. Desde pequeno eu gosto de pescar, eu gosto de peixe, eu gosto de animais, de modo geral. E até gato aqui, olha lá. Mais um ali, olha. Aquele ali. E tem a outra que está perdida aí, galera. Que foram resgatadas, que estavam abandonadas no meio do mato, praticamente. E a gente trouxe aqui para casa, né? Mas aí em um outro vídeo eu mostro esses dois gatinhos novos aqui. Ah, galera. E outra coisa. Antes que eu me esqueça aqui, o link das armadilhas que eu usei nesse vídeo está aqui na descrição do vídeo. E também aqui na descrição do vídeo, junto com essas armadilhas, também tem outros produtos, caso você tenha interesse. Beleza? Então, galera. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E espere que vai ter muito mais vídeos aqui, sim. Do lago aqui. Do nosso grandão aqui. Do nosso guloso, olha. Ah, garoto. Esse grandão aqui é bonito, olha. E aí, vocês só não gostam de passar a mão nele. As tilápias. Elas ficam doidas. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e valeu. Fui!